Música Sou a Rita Costa Marques, tenho 16 anos e sou do Porto. Fui campeã nacional de sub-12, em 2018 fui campeã nacional de sub-16. O ano passado ganhei a taça de adulteração. O meu taco favorito é o drive. Sou do clube de golf Miramar. O meu chote preferido é um ferro 6 Endrol. Sou conhecida por Rita e por toda a gente, Rita só. O meu treinador é o Sérgio Ribeiro e é a única pessoa que me trata por princesa. Jogo ao futebol porque acho que é uma ótima forma de aliviar o stress e também é uma ótima forma de me manter ocupada de uma forma positiva, tentando manter sempre uma alta dedicação. Música 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 Obrigado.